Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro, voltamos com o Gamer 171, acabamos de ser atropelados aqui, rapaziada, os caras não respeitam mais um homem com a arma nas costas, com a cueca, o que ele quer, ele quer dar porrada, alguma coisa assim, não sei, assim é isso mesmo, vem não tio, vem não que você toma hein, ai ai, me respeite cara, é o seguinte, lembrando, se for novo, se inscreve no canal, e vamos que vamos, vamos liberar o som aqui do game, vamos dar aquela explorada no mapa, ver o que acontece aí, mas está tendo, olha aí, está tendo confusão, aquele cara está meio alterado, vai dar merda isso, ô mano, você não está vendo, você não está vendo o carro do rapaz aí não? Nunca nem vi, ô tio, ô mano, ô véi, respeita a favela cara, respeita a favela mano, Vamos lá guys, começou a ação aqui, polícia para tudo que é lado, cadê o cara daqui? Não sei, não sei onde está o cara daqui mano, não tem ninguém aqui dirigindo, deixa eu tirar esse carro daqui Vamos lá, a gente não conseguiu dar fuga no último vídeo, vamos ver se dessa vez a gente consegue mano, é difícil Vamos lá para vocês que é difícil, como desliga aqui, se eu apertar F eu acho que vai dar merda, melhor não B, queria desligar a sirene Nossa, o cara se jogou no chão ali Toma Louco, apelou para a metralhadora Porra, pelo amor Tô louco, mano, apelaram para a metralhadora guys, tô no osso Tô morto, se eu descer eu tô morto Pior que que não tem saída essa rua, lascou Ah, vou morrer Meu Deus gente, é muito tiro velho, é muito tiro mano Beleza, tomo três estrelas, a coisa tá feia Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá com honra Olha a bomba aí mano Ah, morri mano, vou morrer, vou morrer, vou morrer Morrer, morrer, vou morrer velho Eu vou morrer cara, eu vou morrer cara, eu vou morrer cara Não cara, o bagulio do pula velho Morri guys, não consegui nem trocar de arma mano, fui fuzilado, fui pra vala Beleza, vamos pra mais uma E aqui estamos novamente né mano, o que que é isso aqui é um corcelzão Mano, na frente da polícia Caralho, maluco é brabo E aí galo cego, beleza mano? Garmon de cerveza E aí tia A senhora está muito acelerada E aí galo cego mano Vem aqui galo cego, quero mostrar um negócio pra você Vem galo cego, quero mostrar um negócio pra tu Loco, como está vivo Quero que eu estou recarregando Aqui é a chacina velho Boa É polícia do caralho Não tenho que tomar no cu Carrega mano Carrega mano Ó o bote preso aqui ó Quer ajuda senhora? Quer ajuda senhora? Pera aí Todo mundo morreu Acabou Pronto É Cadê a polícia? Vai vir mais? A polícia só vence e dá respawn né? Beleza A gente está com nível de procurado velho Vambora mano, jogo pro gataço Jogou todo mundo ali mano Lá Com certeza vai dar respawn novos agora Deu É É Nóis É É É Polícia do caralho Não quero matar inocente mano, só a polícia Mentira Nossa, só o carro desgovernado Pera aí Pera aí Vou até o pé Pera aí Nível 2, hein? Acabou? Tá, não é sonzeira. Tá, não é sonzeira. Tá, não é sonzeira. E aí Galo Seco, dá um rolê irmão, Galo Seco, acorda Galo Seco, acorda Galo Seco, acorda Galo Seco Galo Seco tá bem apavorado hoje, ó o pastor, poxa, mal polícia por que irmão? Galo Seco, acorda Galo Seco, acorda Galo Seco, acorda Galo Tá, curte a quebrada aí, mano Ei mano, ô Zé Polvinho Porra Hein? Hein? Chama a polícia por que mano? Chama a polícia por que velho? Você parece burro! Fiz alguma coisa, cara? Agora eu fiz! Vamo lá galera, pegar a nave aqui, pra o fogo tá quebrada, mano! Tá esperando a gente, velho! Acabou tô indo, nossa senhora! Nossa senhora! Tô com a polícia! Tô com a polícia! Tem que ter 120 balas neles, mano! Esse aqui! O que você tá com a polícia por que velho? E aí o caralho E aí o negócio é ter não fique se aperta aqui o boneco se protege E aí 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 Não dá pra pular ainda né Mas não corre Não corre legal Não pula Não pega velho Porra o tiro não tá pegando velho Fileirou Se pegar isso aqui você já sabe que o B.O. tá armado né Facinho E aí 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 Vai vindo ou vai vindo? Sentando o balão nos coxinhas até quando, hein? Agora é hora de dar ruim. Será que existe bug da troca de roupa? Não funciona nessa hora, verbal. Que louco, velho. A bola não chega lá. Vou fazer a ligação aqui, mano, mãe. Mãe, é o seguinte, mano. Fala para o Pujão tomar conta do meu cachorrinho. Que acho que não vai dar, não, hein? Acho que agora a casa caiu para a gente. Entendeu? Eu tenho que fazer, mãe. Eu tenho que fazer isso. Ai, mãe. Acabou a bala, mãe. Meu Deus, gente. Não deu que o cachorro seja cuidado aí pelo tio. Galera, o seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui. Foi muita polícia derrubada aqui no 171. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um abraço. Fui. Valeu. E falou. 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 Legenda por Sônia Ruberti